O deputado estadual Ziza Carvalho do PT defende o uso medicinal do canabidiol, princípio ativo da maconha usado em vários países do mundo para tratamento de algumas doenças. De acordo com o parlamentar, um projeto de lei já foi apresentado por ele na Assembleia Legislativa para adequar o estado do Piauí a uma resolução da Anvisa. Por pressão do Poder Judiciário de tantos pacientes que já fazem o uso para tratamentos de diversas patologias, muitas das quais infantil, epilepsia, fibromialgia, depressão, Alzheimer, Parkinson, uma infinidade de patologias, autismo, também tem uma linha imensa de tratamento de autismo pela canabidiol terapêutica, meu sinal. Então foi judicializada muita questão. O Poder Judiciário passou a conceder, tendo em vista que o mundo todo já fez o estudo, se a União não fez uma lei nacional, cabe aos estados e municípios legislarem a respeito. Nós fizemos a proposta, baseada no estudo de toda essa legislação e estamos trazendo para debate aqui nas comissões da Assembleia. Hoje nós vamos fazer um requerimento de audiência pública. Eu já estou conversando com toda a comunidade de médicos, de profissionais aqui no Piauí, que fazem a prescrição do medicamento, de paciência, de associação. É uma matéria muito importante de saúde pública, não tem nada a ver com criminalização, com uso recreativo da canábis, mas nós estamos tratando de uma questão de saúde pública que já é difundida no mundo todo.